Em bate-papo com Ana Maria Braga. Lady defende a atitude de Davi, em episódio que levou à expulsão de Vanessa Camargo. Eliminada do BBB 24. Lady Ellen tomou café da manhã com Ana Maria Braga e foi entrevistada pela apresentadora do Mais Você. Na manhã desta quarta-feira, 27, Lady Ellen conversou com Ana Maria Braga no Mais Você. A transista foi eliminada no 14º paredão do BBB 24, após disputa contra Davi, Matheus e MC Bin Laden. Ela recebeu 88,33% da média dos votos para deixar o reality show. O cantor e o estudante de engenharia agrícola tiveram 3,84% e 1,07%, respectivamente. Durante a entrevista, a operadora de caixa assistiu a um VT sobre a expulsão de Vanessa Camargo. Ah, agora, ex-sister viu, inclusive... O momento em que o baiano foi ao confessionário para pedir a desclassificação da cantora por ter se sentido agredido. Eu não tinha nem visto o que ele, Davi, tinha falado no confessionário. Mas se a pessoa se sentiu agredida, ela está no direito de ir lá. Me senti agredida. Opinou a carioca. Em papo com Ana Maria Braga Lady Ellen opina sobre a atitude de Davi antes de a expulsão de Vanessa. Ana Maria Braga, então, questionou Lady sobre o episódio que levou à expulsão de Vanessa. Você tem uma opinião sobre isso? Agora que você viu tudo? Indagou a apresentadora do Mais Você. Eu não tinha nem visto o que ele, Davi, tinha falado no confessionário. Mas se a pessoa se sentiu agredida, ela está no direito de ir lá. Me senti agredida. Opinou a carioca.